Olá, eu sou Melissa Lorange e este vídeo vem de um lugar de amor, eu juro. Então, treta, né? Você já olhou o nome do vídeo e o nome do vídeo é treta. E se você é novo nesse canal, deixa eu te dizer o que a gente faz na playlist Tragédia. A gente pega uma coisa, um elemento da sociedade que as pessoas acham ok e mostra como ele não é ok. E aí, você pode estar se perguntando por que que treta é um elemento social que as pessoas acham que é ok. E eu vou te explicar, mas tudo muito do lugar de calma, de amor, você me acompanha aqui no raciocínio. Existem tretas e tretas, né? Mas eu quero falar sobre tretas que são do âmago privado. Eu estou falando de tretas que envolvem pessoas e como isso pode se tornar um problema a partir do momento que nós vivemos uma vida pública. Estamos nessa coisa de rede social, numa mania, ou talvez num vício, ou numa prática, eu diria, de mostrar para todo mundo o que nós estamos sentindo. Inclusive, quando nós estamos bem, absolutamente putaraço. Então, como é que isso se dá, né? Como é que essas tretas começam? Joana resolve que vai falar que não gostou do que Pedrinho fez, né? E aí Joana aposta, ou me indireta, ou faz um comentário com alguém e fala Puta que pariu, Pedrinho come meleca. E aí Pedrinho fica sabendo disso, pega prints disso e joga no Facebook, porque Pedrinho ficou muito puto de chamarem ele de comedor de meleca. E aí os amigos de Joana e de Pedrinho começam a se posicionar a favor de Joana, falando Porra, mas tu come meleca mesmo. Ou a favor de Pedrinho. Porra, mas você não tem nada a ver se ele come meleca ou não, que absurdo, desde quando comer meleca da sua inteira, toma conta da sua vida. E aí vira um grande processo, onde as pessoas ficam trocando farpas e ficam se desgastando e tal. E aí o que acontece? Joana é lésbica, Pedrinho é gay. Eles estão no mesmo rolê, né? Eles têm amigos em comum. E os amigos começam a se separar pra defender Pedrinho ou pra defender Joana. Não satisfeito como tá na internet, vem gente que não tá nem no mesmo espaço geográfico, nem no mesmo espaço social, com vários poderes falar o que elas acham que as pessoas têm que dar opinião, e a cara não para de ficar, hum, pô, uma treta legal. Não, ela tem que participar da treta de alguma forma, vai lá e dar uma opinião. Ah, não! Como é meleca, nada a ver! Ou a outra fala, ah, é! Como é meleca, tudo a ver! E você fica se perguntando, eu no caso, quem me chamou nessa treta, amiga? Querido, o que você tá fazendo aqui? Pedrinho só desconhece na internet, você não precisa tomar as dores dele. As pessoas vão tomando as dores umas das outras, viram uma bola de neve, e aí é um belo dia, daqui a cinco meses, Joana e Pedrinho fazem as pazes, né? Porque era um problema entre os dois. Era um problema qualquer, que um incomodou o outro, e eles falam, pô, nada a ver aquilo, né? Pois é, a gente tem tanta coisa em comum. E aí, Pedrinho e Joana fazem as pazes, e todas as outras pessoas que estavam envolvidas, ficam com cara de cocô. E aí fica o quê? Fica esse momento super desagradável, esse climão, essa torta de climão. E Joana e Pedrinho se resolveram e foram embora. Quer dizer, Joana e Pedrinho causaram um estopim enorme, se resolvem, eventualmente ou não se resolvem, e levam todo mundo junto, né? Porque elas não podem resolver uns com os outros. O que eu quero contar com a história de Joana e Pedrinho? Que talvez, talvez, não estou de todo regra para vocês, não. Tá? Tá. Talvez, quando alguém ofende a gente, ou faz uma coisa que nos incomoda, a gente tem que resolver direto com ela. Ah, mas foi público para todo mundo. Tá bom. Aí eu te pergunto, Pedrinho, Pedrinho, o que Joana falou vai afetar a sua vida? O que Joana falou é verdade o suficiente, ou é da conta dela? Para que afete a sua vida, você tem que levar todas as outras pessoas que estão na sua rede social com você para essa discussão? Será que você pode ignorar? Será que você pode resolver diretamente com o Joana? Será que você pode rir dessa porra? Ah, tá lá preocupado. Se eu tô comendo meleca em vez de, sei lá, tá catando emprego. Sabe? Não que Joana seja uma pessoa legal, porque afinal de contas, ela tá soltando indireto para a Pedrinho que come meleca. Isso realmente não é bacana. Mas, assim, deixa a Joana se queimar sozinha, ou deixa a Joana para lá, porque Joana não é importante na vida de Pedrinho, entendeu? Pedrinho fala, ah, tá, Joana, beleza. Me foda-se, Joana. Me foda-se o que Joana pensa. O que não dá, o que fica problemático, é a gente gastar toda uma energia, né? A gente fazer todo esse gasto de tempo, nessa situação, num grupinho, num rolê, de pessoas que já são marginalizadas, mas, em vez, a gente tá preocupado em fazer outras coisas. Que, por exemplo, tem várias tretas, várias tretonas bem grandes, né? Que envolvem violência contra a mulher, na noite, né? Que a gente não dá devido à atenção. Talvez a gente desse. Dá um pouco mais de atenção, coisas um pouco mais preocupantes, que os nossos colegas e pessoas do meio fazem, que a gente não faz, né? Porque tá muito ocupado, tentando descobrir qual é a nova treta que está rolando entre Pedrinho e Joana, ao invés de relembrar as coisas mais graves. Porque, assim, quando é um problema que afeta um grupo, quando é um problema que ataca minorias, quando é um problema que ataca a sua identidade, você tem a obrigação de arrumar essa treta, amiga. Pode arrumar essa treta mesmo. Arruma mesmo a treta. Se Joana vira e fala, Pedrinho é uma bicha-pau-pau, Pedrinho tem todo o direito de vir defender com o bicha-pau-pau. É a mesma coisa, Pedrinho fala, a Joana é caminhoneira, a Joana tem o direito de passar caminhão em cima de Pedrinho. Está certíssima. Pode arrumar essa treta sim. Eu defendo que vocês arrumem essa treta, porque é uma coisa que não dá para passar pano. É quando a pessoa faz uma reclamação, faz uma piadinha com os negócios que ofende a gente. Não quer dizer que eu acho que essas pessoas que arrumam uma treta e a outra que mostram a treta para todo mundo, estão necessariamente erradas. Eu sou más pessoas. Eu estou dizendo que isto é um tipo de comportamento que a gente tem que rever para pensar onde ele está levando a gente e o que ele está fazendo com as nossas energias. E essa parada que eu estou falando, ela não é só para o nosso grupinho, ela não é só para o nosso rolê. Ela vai para outros lados também. Ela vai para os lados do mainstream, né? E aí você vê em vários lugares por aí, por exemplo, drag queens famosas, que entram uma discussão uma com a outra e aí a galera vai, eu sou time fulano, eu sou time beltrana, né? E você fica, eu sou time pari com essa palhaçada. Você não tem mais o que fazer da vida, não? Quando celebridades diva pop começam a tretar umas com as outras e se torna alguma coisa, se torna produção de narrativa, as pessoas ficam conversando sobre isso, gastam seu tempo, gastam sua energia defendendo uma, defendendo a outra. Amada, amada, foda-se essa gente. Para que a gente vai dar ibope para a treta de mulher rica e branca? Gente, por favor, vamos parar imediatamente, a gente tem coisas mais graves, olha a situação do nosso país, sabe? Ao invés de ficar gastando tempo, gastando sua energia, se estressando com a treta dos outros que são ricos, tem advogados para defender eles, não precisa de você, e aí você me pergunta, Melissa, ô Melissa, mas quer dizer então que você nunca entra em treta? Olha, nunca, nunca, é um pouco pesado de falar, mas eu evito treta, se o máximo possível, você com certeza pode ver exemplos disso se entrar na minha caixa de comentários do vídeo sobre Rumpel's Drag Race. Você vê que eu evito, as pessoas falam as maiores atrocidades, eu vou lá argumentar com toda a paciência, porque aquilo ali é o meu trabalho, né? Então eu estou ali meio que trabalhando. Mas também tem outro caso que eu posso dizer, onde eu evitei uma treta porque ela era completamente desnecessária. Se você acompanha o canal, você sabe que eu fiz um vídeo sobre produção de festa, né? Que se chama Pode Isso Produção? E aí eu falei sobre questões que aconteceram em diversas festas. Não disse o nome de nenhuma das festas, porque eu não queria queimar as pessoas que trabalham nelas, que são minhas amigas, mas deixei subentendido. Um produtor dessa festa viu esse vídeo, porque obviamente mandaram pra ele que o povo gosta de criar treta, né? O pessoal gosta de criar umas batalhas que não existem. E veio conversar comigo sobre as questões faladas naquele vídeo. Eu podia arrumar a maior das tretas. Eu podia fazer, acontecer, querer sambar na caixa. Podia. Podia ter arrumado um barra. Podia. Porque se dá like e as pessoas vão adorar ver isso. Mas não me interessa esse tipo de coisa. O que me interessa quando eu tenho uma treta é resolver a treta. Não é publicizar a treta. Não é transformar a treta numa coisa pública, porque é a treta privada. E ainda era uma coisa que desrespeita todo mundo, né? Produção de festa desrespeita todo mundo que frequenta festas. Mas aí eu fui lá e conversei com o produtor. A gente falou sobre quais eram as críticas que eu tinha, quais eram as soluções que ele já tinha feito com a festa, o que ele concordava do que eu estava falando, o que eu não concordava, o que eu concordava dessa réplica. A gente teve uma conversa super de boa. Nós entendemos. Está tudo bem. Ninguém precisou criar inimizades. Também não virou meu melhor amigo. Não vou passar na casa dele o ano novo, sabe? Mas a gente não precisa ser amigo de todo mundo, tá? Mas você não precisa ser inimigo das pessoas. Você pode simplesmente ter uma boa relação. A gente resolve essa treta aqui, porque o mais importante com a treta, gente, é resolver a treta. Não é publicizar a treta, né? Porque o que me incomoda, e me incomoda mesmo, e aí, assim, vai ser a parte do julgamento, o que me incomoda é quando as pessoas estão mais preocupadas em alimentar a treta do que em resolver a treta. Porque se é uma treta um negócio que te incomoda, você quer resolver isso, né? E aí você quer que as coisas fiquem explicadas, que as coisas se resolvam, que as coisas fiquem postas em pratos limpos. Você não quer ficar provocando os outros, porque aí eu acho que não tem nenhum sentido, né? Porque o que tu quer com isso? Você quer apoio para fazer terapia, né? Eu acho que quando a gente tem um problema, a gente resolve o problema. A gente não alimenta o problema, a gente não chama mais gente para o problema, a gente resolve o problema. Eu sou um exemplo de moral, ética, que todo mundo tem que seguir o que eu estou fazendo? Claro que não. Se vocês me virem na vida real, vocês vão saber que isso aqui é tudo fizimento de blog. Mas ainda assim, a gente tenta, eu tento levar para a minha vida aquilo que eu falo para vocês, para ver se eu me torno para a pessoa melhor. É evitar tretas desnecessárias e resolver o problema, né? Então, nesse caso específico, eu desviei de uma treta que a pessoa também não queria tretar. E é muito importante quando a pessoa não quer tretar. Você sabe que a pessoa não quer tretar. Sabe que a pessoa está indo ali com todo o amor no coração, não tem nenhum motivo de você querer tretar com ela, mas a galera treta. A galera gosta de uma treta. A galera gosta de brincar de Regina George, né? E aí a galera vai lá e treta com as pessoas, porque dá muito bar like do que resolver o problema. Então, assim, de modo geral, quando você olhar a treta se formando, ela não é com você, você foda-se. Ela não afeta os direitos humanos, você foda-se. Não vai. Deixa passar. Deixa passar. Foque em outras coisas mais importantes. Quando alguém arruma uma treta com você que também não fere os direitos humanos, também não te fere tanto assim, é só um incômodo. Você vira e fala, ai, quer saber? Ou vou resolver com você, ou não vou falar com você e segue a sua vida, tá? Porque eu acredito que a gente vai viver um pouquinho melhor. Posso estar enganada, posso estar erradíssima, posso ser uma pessoa que não sabe o que você está dizendo. Mas é o que eu acredito, tá? Dá pra saber se você olhar a treta acontecendo ou lá se formando, você pensa se vale o seu esforço, né? De participar dessa merda. Ou você pode fazer uma coisa melhor como, sei lá, trabalhar na sua vida, né? Era só isso que eu tinha pra dizer. Eu vou sair por ali e provavelmente serei espancada no caminho. A verdade é que eu gravei esse vídeo todo, mas sempre que tem uma treta na minha cidade, numa cidade que eu não moro, eu vou lá acompanhar. Pra quê? Pra ficar julgando as pessoas assim, ó. Perda de tempo.